É isso mesmo, Tatu, a situação aconteceu na cidade de Porã, quando um idoso de 101 anos deu entrada no hospital na quarta-feira passada. Ele ficou internado até sexta, quando acabou vindo a óbito. Segundo a família, o hospital informou que se tratava de um paciente positivado para a Covid. Por isso, o velório não foi realizado. Os filhos recebem a notícia que era Covid, imediatamente a família não foi informada que São Geraldo da Silva não teria funeral. E aí, de 15 a meia hora, mais ou menos, São Geraldo já estava no cemitério, com meia hora que ele tinha falecido, ele já estava no cemitério, já para ser enterrado, sem autorização da família, sem nenhuma comunicação do hospital para a família. Então, nós achamos isso um descalço muito grande, sabendo que o homem tem, São Geraldo da Silva, tem 12 filhos, mais de 163 netos, ele está na quinta geração e não tem um para avisar a família que ele não ia ter um velório digno, sendo que muitos aí já morreram de Covid e teve o seu velório. Eu sou neto dele e afirmo que eu tive que, quando eu fiquei sabendo da situação, que ele já estava no cemitério e a filha nem tinha saído do hospital com atestado de óbito, ele já estava levando, já estava com ele lá no cemitério, eu automaticamente me desloquei até o cemitério, atrás da funerária, fiz o cara voltar com o corpo para o hospital, porque não poderia enterrar ele daquela forma. Eles também fizeram, obteve também a causa, a descausa também, até mesmo da sua roupa, a descausa também do seu caixão, que não pôde trocar de caixão. Por isso, um boletim de ocorrência foi registrado junto à delegacia de Porã nesta segunda-feira. São Geraldo é um dos fundadores da cidade e muito conhecido. Deixou cerca de 160 netos e 12 filhos. Conviveu em Porã aos 60 anos aqui dentro dessa cidade de Porã e nesta sexta-feira ele veio a falecer, devido a ele ter um problema respiratório, que era a efisema pulmonar. Aqui são todos os filhos dele, falta muitos ainda que são 12 filhos, ainda faltam alguns filhos aqui que não estão presentes, netos. Em torno de netos são em torno de 163 netos que ele tem, ele tem a quinta geração dele. E o que fizeram aqui com o corpo dele foi uma desfeita muito grande, um desfoque muito grande para a família. Estão aqui todos revoltados. Isso aqui são os que nós estamos na mão, gente. Não é nenhum atestado de óbito e nenhum comprovante do falecimento dele. Isso aqui, sabe o que é isso aqui? Esse daí é um boletim de ocorrência feito pela família, para buscar a resposta da falência de São Geraldo X da Silva. Nós entramos em contato com o Hospital Municipal de Porã e conversamos com a diretora, que nos informou que é protocolo da instituição realizar o teste de Covid, um teste rápido, no primeiro dia de internamento. Esse mesmo protocolo foi realizado no paciente em questão, tendo como resultado positivo. Ao contrário do que a família alega, o hospital informou que o exame está em posse deles. Sobre o isolamento, o hospital informou que ele ficou na enfermaria adulto. Ainda segundo o hospital, o paciente apresentava sintomas de síndromes gripais. Além disso, não foi realizado o velório, pois o vírus fica ativo por pelo menos três dias. Já em contato com a Secretaria de Saúde do município, eles informaram que foi cumprido o protocolo de acordo com a exigência da vigilância sanitária. Para isso, é realizado um funeral imediato com caixão específico. O próprio secretário de saúde informou que entrou em contato com os familiares para informar sobre a morte e como seria realizado o velório. Legenda Adriana Zanotto